O amor da letra é o nosso, da letra é o nosso, da letra é o nosso, da letra é o nosso. Seja bem-vindo ao canal Tubulaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda e última edição desta terça-feira, como sempre, com muitas informações pra vocês. Então, ó, já chega deixando o dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Quem for novo no canal, por favor, já se inscreva, ativa o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal no Instagram, beleza? Bom, vamos começar as informações trazendo já novidades pra vocês. De fato, o Medel está fora da lista de relacionados para a partida, que vai acontecer nesta quarta-feira entre Red Bull, Bragantino e Vasco, no Nabi Abishidi, às sete horas da noite. Vamos, inclusive, à lista de relacionados do Vasco e eu quero debater uma situação com vocês aqui. Por ordem alfabética. O Pablo Goleiro, que eu falei dele no vídeo anterior, está na lista de relacionados. Sentiram o nome de falta de algum jogador nessa lista? Pensa rapidinho aí e responde. Bom, o Eric Marcos não foi relacionado no jogo contra o Grêmio e agora, de novo, quem reaparece na lista de relacionados é o Serginho, tá bom? Então, tem me chamado muita atenção, o Eric Marcos perdeu muito espaço com o Ramon Dias, que é um jogador que eu gosto bastante e simplesmente não tem sido relacionado. O Serginho, que não havia sido relacionado, voltou a estar na lista da relação. Beleza? Então, quem vai ser o titular amanhã na vaga do Medel é o João Vitor, tá? O Vasco deve mandar o mesmo time a campo com a troca do Medel pelo João Vitor. Beleza? Vamos agora aqui para outras informações. Os companheiros do canal Atenção Vascaínos divulgaram agora à noite de que o Vasco estaria próximo de acertar com a Portugabete, que é uma casa de apostas aí de fora, uma startup nova que estaria vindo para o Brasil. Tá? Segundo os companheiros apuraram, o Vasco receberia na casa de R$ 55 milhões, o mesmo valor que o Fluminense fechou, por exemplo, com a Superbet, que com gatilhos contratuais, caso o Vasco batesse algumas metas, poderia chegar na casa de R$ 75 milhões, um contrato por três temporadas. Beleza? Inclusive, eu fui dar uma olhadinha aqui no Instagram da empresa e eles estão seguindo já 17 pessoas. Edmundo, Pedrinho, Felipe Coutinho, Gary Medel, Vasco, Romário, Casimiro, Cleiton Peixoto, não conheço, Vitor Júnior, Léo Jardim, Alento Colorado, Esporte Clube Pelotas, Júlio Campos, Poli Motorsport, Pablo Verrete, Paê, Stock Car, Procéries. Se vocês olharem, a maioria das contas que eles estão seguindo são de ídolos ou jogadores do Vasco da Gama. Então, de fato, parece que a Portugabete vai ser a nova patrocinadora do Vasco. Só lembrando que na semana passada, os companheiros do canal Atenção Vascaínes também trouxeram a informação de que a Betano poderia ser a patrocinadora máster e não houve nenhuma informação nesse sentido. Inclusive, a Betano é patrocinadora máster do Campeonato Brasileiro. Beleza? Eu vou trazer para vocês agora uma outra pauta importante. Mas antes, usando um bordão que eu falo muito no Futebol Asso Podcast, eu que sou o homem dos ganchos, acabamos de falar da Betano, o Vasco joga amanhã e você que quiser fazer a sua aposta em esportiva, corre lá na Betano, é a laranjinha que está arrebentando no Brasil. O link está aqui no primeiro comentário fixado. Vocês podem ganhar bônus até de R$500 no seu primeiro depósito. E usando a palavra promocional FUTEBOLACO, não esqueça de usar o cupom e você ganha R$20 para fazer também uma aposta grátis, tá bom? Nossas transferências são feitas através de Pix, as melhores odds do mercado. A Betano paga bem demais. As odds da Betano são muito altas e ó, patrocinadora oficial do Campeonato Brasileiro. Então, pensou em apostas, pensou na Betano. Link aqui no primeiro comentário fixado. Não esqueça de usar a palavra promocional FUTEBOLACO para você ganhar o bônus no primeiro depósito. Beleza? Dito isso agora, vamos seguir aqui para uma pauta mais sensível. Na segunda-feira, o Lauro Jardim, jornalista do O Globo, publicou uma matéria trazendo informações de bastidores sobre a reunião do Pedrinho, que aconteceu na sexta-feira, presencialmente com o Josh Wander. O Pedrinho levou seus pais, o Paulo Solomão, o Alain Belaciano, que é o presidente da Assembleia Geral, e eles estiveram juntos e reunidos ali naquela famosa reunião que o Pedrinho disse, de sócio para sócio, e até falou que não ia trazer o teor dessa reunião, já que roupa suja se lava em casa. E segundo o Lauro Jardim, a reunião teve um clima pesado. Eu gostaria de trazer para vocês aqui o corpo da matéria, eu vou reagir. Depois da publicação da matéria, a associação entrou em contato com a coluna do Léo Jardim e fez uma nota oficial. Mesmo assim, o Lauro Jardim manteve as suas informações e as suas apurações, porém publicou a nota. Vamos aqui, está bem curtinho para a gente entender. Ocorreu em clima pesado a primeira reunião presencial na sexta-feira passada, entre a diretoria do Vasco e Josh Wander, dono da 777, a SAF do Clube Carioca. Presidente Pedrinho do Vasco cobrou débitos que avalia que, pelo contrato firmado, a 777 tem com o clube. Houve ameaça de processar a empresa americana de investimentos. Interlocutores da 777 negam que haja qualquer pagamento em atraso. Tendo ao lado dois vice-presidentes, o Paulo César Salomão Filho e o Felipe Carregal e o presidente da Assembleia Geral, Alain Belaciano, Pedrinho ameaçou processar a 777 e cobrou garantias de que o fundo vai aportar 270 milhões em setembro. Como reza o contrato da SAF, interlocutores da SAF afirmam, contudo, que os dirigentes vascaínos querem a antecipação do valor a ser pago em setembro, o que não será feito, tá? E agora vai entrar a nota da associação e eu vou trazer uma informação sobre isso. Daqui a pouquinho é uma apuração minha. Eu tive hoje conversando com algumas fontes importantes e eu consegui apurar algumas informações sobre isso. Vamos à nota que a assessoria do Vasco entregou da Vastagama Associação à coluna do Léo Jardim após tomar ciência da publicação da matéria. Aspas aqui para a nota. A assessoria do Vasco enviou a seguinte nota. O Clube de Regatas Vasco da Gama esclarece que não houve qualquer ameaça de processo contra a 777, só se a majoritária da Vasco da Gama SAF. A associação também afirma que não fez nenhum pedido de antecipação do pagamento. Preocupado com as notícias que sinalizam uma evidente fragilidade econômica da 777 com um atraso no último aporte e o empréstimo feito pela SAF sem aprovação do Conselho Fiscal e a revelia do clube para uma sociedade do Grupo dos Americanos, o Departamento Jurídico do Vasco enviou uma notificação para que a 777 apresentasse uma garantia de que detém condições financeiras para cumprir com a obrigação do pagamento da terceira parcela prevista em contrato no valor de R$ 270 milhões. E aí embaixo, a coluna do Léo Jardim encerra. O blog mantém as informações publicadas. Em respeito à assessoria da associação, publicou a nota, mas diz que não muda em nada a sua apuração. E eu me debrucei um pouco sobre o tema, conversei com uma fonte importante que me garantiu que sim há a preocupação e sim há o receio desse aporte ou atrasar ou não chegar. E sim, eles pediram garantias bancárias de que esse recurso será feito. Vide as informações que chegam em matérias que são publicadas, inclusive fora do Brasil, da situação financeira do Grupo 777. Lembrando que o Josh Wander deu uma entrevista para o Globosport.com de forma escrita, inclusive falando sobre essas notícias internacionais, falando aí que a 777 tem problemas financeiros e etc. E na própria nota que eu acabei de ler para vocês, o Vasco confirma que sim fez a exigência dessas garantias de que o recurso vai entrar. Vamos lembrar um detalhe importante. Vamos trabalhar com um cenário hipotético aqui. caso a 777 não efetue o aporte de 270 milhões em setembro, eles têm aquela situação de mais 30 dias para poder honrar esse pagamento, a associação aciona eles e se eles não pagarem com mil reais, a associação retoma essas ações. Isso está no contrato para proteger o Vasco de um eventual calote na hora dos aportes da 777. Tá bom? E aí a pergunta que eu faço para vocês é hoje a associação tem condição de manter o Vasco com as suas próprias pernas? Caso esse aporte não entre no meio do ano, o que aconteceria é que as ações que a 777 só vai adquirir com esses aportes voltariam para a associação e a associação passaria a ser majoritária. Ou seja, por ora, a 777 ainda não é a majoritária, pelo menos porque eles não fizeram os aportes. Pela força contratual, eles agem como majoritários porque tem essa promessa de compra e tem as datas para efetuar os pagamentos. E a associação tem que saber como é que ela caminha caso esse aporte não entre e, claro, eles têm que reassumir o controle do futebol do clube. Então, essa é a preocupação da associação e eles não querem serem pegos de calça arreada. Isso não caiu bem na SAF e eles se sentem incomodados com essa pressão, alegando que o contrato está feito, eles têm a data para pagar e não precisam apresentar nenhuma garantia. Então, o clima, de fato, deu uma pesada nesse sentido. E aí, para finalizar, eu vou aqui numa matéria que o GE publicou hoje, tá bom? E aí a gente encerra aqui o nosso vídeo. Em reunião na última sexta-feira, o presidente Pedrinho, por meio do Departamento Jurídico do Vasco, pediu a 777 garantias de que a empresa depositará o aporte previsto para setembro desse ano. A notificação foi recebida com surpresa pelos executivos americanos. A notificação foi informada pelo clube em nota enviada ao Jornal Globo. Enviada ao Jornal Globo, desculpa. A reportagem procurou Pedrinho e a sua equipe que preferiram não se manifestar. A cobrança foi motivada por episódios que ocorreu no segundo semestre do ano passado, quando o presidente do clube ainda era Jorge Salgado. A 777 atrasou o aporte previsto em contrato para a SAF. O dinheiro, cerca de 100 milhões, deveria cair na conta do clube até dia 5 de outubro, já no período de carência. No apagar das luzes, na noite do dia 5, a empresa informou que havia depositado uma parcela do dinheiro e o restante seria pago no dia seguinte, o que de fato aconteceu. No entanto, o atraso incomodou o Salgado, que considerou notificar a 777. Contra atualmente, o clube poderia ter tomado medidas para recuperar 51% das ações e retomar o controle do futebol pelo valor simbólico de R$ 1.000. A atual notificação foi mal recebida por pessoas da 777, que demonstraram surpresa com o teor que consideravam agressivo da nota. A empresa entende que não precisa dar garantias porque o acordo foi firmado em contrato. Já prevê as datas dos depósitos e serve como um compromisso. O clube entende o contrário e não enxerga a notificação como uma ofensa. Mas por causa de notícias frequentes na imprensa internacional sobre os problemas financeiros da 777, acredita ser necessário uma prova de liquidez e saúde financeira. Até parar a associação e entender os cenários futuros. Há uma preocupação da equipe de Pedrinho com relação às receitas do Vasco e, segundo pessoas ouvidas pelo GE, não estão melhorando. A SAF gasta dinheiro e não compete. Tudo indica que o aporte que vai entrar em setembro vai estar já todo comprometido. Até agora, a SAF cumpriu suas obrigações financeiras com o Vasco. Em entrevista ao GE no domingo, o dono da SAF, Josh Wander, disse que a empresa tem pagado os salários em dia e quitou mais de 100 milhões em dívidas, mais do que estava no planejamento nesse momento. Desde que virou SAF, o clube investiu mais de 250 milhões em reforços. O investimento contrasta com os resultados ruins de campo, que não agrada a Pedrinho e seus pares. A falta de uma reforma maciça no CT, obrigação da 777 prevista no contrato, também irrita os dirigentes do clube. A reportagem apurou que a 777 não entende o motivo da desconfiança do clube e acredita que o embate atrapalha o rendimento do futebol. Além de Josh Wander, Nicolas Maia e Johannes Spohr também se reuniram com o Pedrinho na sexta. O posicionamento dos estrangeiros foi de reconciliação. Porém, os americanos deixaram claro que a diretoria do clube não terá a palavra final no futebol. Tá bom? Então tá feito o registro aí, de fato, a relação entre a associação e a SAF. É bem ruim, inclusive dessa fonte que eu conversei hoje. Ela me disse da seguinte maneira. É bomba todo dia. É bomba de manhã, é bomba de noite. Então o clima realmente tá ruim. É muito pesado o clima. Muito pior do que eu acabo ficando de maneira pública, tá? E acho que sim, cara. Pra ser bem sincero, eu vou aqui opinar e eu encerro. Existe sim o receio e a preocupação. Não sei se vocês estão acompanhando o noticiário em inglês da questão da tentativa da 777 de comprar o Everton. A negociação vem se arrastando há muito tempo, porque também na Inglaterra estão sendo exigidas algumas garantias pra que esse negócio possa ser sacramentado. E uma lista extensa de obrigações com recursos pesados de que a 777 teria que fazer pra efetuar a compra do Everton. Então é um negócio que vem se arrastando, fora várias outras matérias que tem saído no redor da empresa que o próprio Josh comentou na matéria do GE, tá bom? Então existe essa preocupação e tudo na vida você tem que ter plano A e plano B. Então é um ditado popular que a gente não pode contar com ovo naquela parada lá da galinha. Então vai que acontece o pior e os caras não pagam e aí a associação tem que tocar o clube e virar majoritário. E aí? Aí tu não se prepara, espera estourar o problema pra ver o que vai fazer na hora que o problema acontecer. Então não acho que esse movimento seja errado e também não acho nada de absurdo. Não. O que a SAF tá sentindo é que mudou-se completamente o perfil. No período do Salgado, a relação era mais próxima e a gestão antiga não cobrava firmemente e fiscalizava os movimentos feitos pela SAF. a 777 junto com o departamento de futebol tinham mais tranquilidade, digamos assim, pra poder fazer. O próprio Salgado fez um pouco de vista grossa com relação ao atraso do aporte no ano passado. Já o Pedrinho não. Entrou com o pé no pescoço e fiscalizando e cobrando o contrato ficando um pouco mais em cima e tá tendo um estranhamento da mudança de perfil de uma gestão pra outra. Só vou também aqui fazer uma crítica construtiva à atual gestão do Pedrinho. Eu só acho que o tempo ainda é bem curto. São dois meses de gestão pra... O clima tá tão pesado e o pé tá tão pesado assim já no pescoço. Eu acho que deveria se esgotar todas as possibilidades do bom diálogo, de uma coisa mais branda, de uma coisa mais brasileira e carioca, né? Na malemolência, num jeitinho, tentou-se todas as opções, fez-se de tudo pra estreitar laço, pra melhorar isso e não tá andando, aí você pode tomar uma decisão um pouco mais enérgica. Mas eu acho que são três anos de gestão e já muito no começo isso tá muito duro. É só uma crítica construtiva e um feedback meu, tá? Posso estar redondamente equivocado. É só uma opinião. Não sou dono da razão. mas esta é aqui a minha opinião sobre o tema. Quero te ouvir. Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários do que vocês concordam, do que vocês discordam de todas as situações. Beleza? Um, dois, três. Futebolasso. Tamo junto, família. Amanhã eu volto com a nossa primeira edição. Tamo junto.